Aqui nos ajudando com talento, com trabalho, com dedicação a fazer uma cidade melhor aqui em Santos. Nós temos nesta obra, que é o segundo trecho da VLT da Baixada, o trecho Conselheiro Nébias Valongo. Eu vi o quanto o Paulo Barbosa lutou para que pudéssemos hoje dar início a essa obra, que levará 30 meses, mas a Keralza Galvão já disse que vai tentar fazer isso em 24 meses. Portanto, em dois anos é possível que nós já tenhamos a possibilidade de inaugurar essa extensão do VLT aqui. São mais 8 quilômetros, 14 estações, 7 trens, ligando a estação Conselheiro Nébias, da linha 1, Barreiros, Porto, a estação Valongo, na região central da cidade. Como disse o Paulo Barbosa, o VLT, ao passar, já na sua obra, ele vai modificar o perfil desta região. São intervenções urbanizadoras e recuperadoras, sem prejuízo dos valores históricos que serão preservados, evidentemente, na área central aqui de Santos. Mas, de novo, o Paulo Barbosa não errou ao dizer que o VLT, ao ser entregue daqui a 30 meses no limite, vai mudar completamente o perfil desta região. Vai revitalizar a região central da cidade. E unindo vários pontos turísticos também, e importantes, turísticos, de serviços e de trabalho. Inclusive, o nosso Museu Pelérico também. Nesta implantação, o governo do estado de São Paulo, junto com a prefeitura, terá um investimento de cerca de 300 milhões de reais. É uma das maiores obras aqui de todo o litoral de São Paulo. Nesta ampliação da VLT, os moradores vão ganhar muito, porque os que trabalham e precisam chegar ao centro da cidade e do centro voltarem às suas casas, terão a comodidade do uso de um transporte seguro, de um transporte ambientalmente correto, rápido, eficiente e agradável. O VLT é um transporte extremamente agradável, tem um baixíssimo índice de ruído, não tem emissão, e já foi comprovadormente abraçado pela população.